Um sistema de plantio que reúne espécies arbóreas, frutíferas e madeireiras e que traz benefícios ecológicos e econômicos, proporcionando uma harmonia entre seres vivos e meio ambiente. Cada vez mais, pessoas e instituições optam por esse método, que respeita o ser natural da terra, sem forçar a saúde do solo ou sem o uso de substâncias químicas. Em mais de meio hectare, o espaço situado em Brasilândia, região próxima à Brasília, é rodeado por um autêntico paraíso verde. A gente acha que tem que pensar num sistema agroflorestal como uma solução baseada na natureza. Ela nos dá as respostas. Então, as respostas de serviços ecossistêmicos, o que esses serviços vão nos fornecer? No caso do paraíso na terra, a gente está numa região muito alta aqui do Distrito Federal. Então, a gente vai facilitar com que a água permeie no solo. E a água permeando no solo é vida. A gente está injetando vida na terra, no planeta Terra. Com relação à questão econômica, a gente vai ter que passar por um aperfeiçoamento de mentalidade. Se a gente pensar nessa área que a gente está aqui, que está tão bonita, tem apenas um ano aqui com árvores já de dois metros e meio, três, né? Em formação, eu acho que a gente não pode pensar no lucro maximizado. O lucro maximizado, ele aproveitaria essa área aqui só para fazer dinheiro. Ia colocar mais plantas por metro quadrado que dêem dinheiro. Mas o objetivo não é só esse, né? A gente tem que deixar espaço para a vida. Nesse sentido, o lucro, ele fica como um meio e não um fim. O paraíso na terra, também conhecido como Instituto Teosófico, um espaço totalmente alinhado com a natureza, onde o visitante pode encontrar diversas formas de conexão com o que há de mais belo no meio ambiente. Nunca teve outra forma de cultivo a não ser alimentar e proteger o solo. A ideia é colocar plantas no início que têm crescimento rápido, para a gente conseguir essa biomassa e jogá-la para o chão. Então ela cresce, joga ela para o chão, joga ela para o chão. E junto a gente coloca mudos do cerrado. Então a gente vai melhorando o solo a partir dessa cobertura que a gente vai jogando. E daqui a pouco essas plantas que são do cerrado vão crescendo e vão depois ocupando um lugar dessa. Depois a gente elimina essas plantas exóticas e depois só fica a planta do cerrado. E assim a gente recupera a área e recupera o solo. Então aquele solo que ficou desertificado, ele acaba voltando a fertilidade dele. Então você não precisa sair daquela área e ir para outra para desmatar, queimar, tacar fogo lá e plantar de novo, que vai durar um pouco de tempo. Depois você vai fazendo isso e daqui a pouco não vai existir mais nada. Só deserto. TV Suprem Para uma nova consciência Uma nova televisão